Bem-vindo à segunda aula dessa nossa nova série. E nessa aula a gente vai ter como objetivo entender o que é o ser humano. Antes de responder todas as perguntas que eu fiz na introdução no primeiro vídeo, vamos tentar entender o ser humano, o que ele é de acordo com a Torá. Então, para isso, a gente vai ler dois trechos da Torá nessa aula e tentar explicar um pouco sobre ele, que é logo no início da Torá, em Bereshit, em Gênesis, no primeiro e no segundo capítulo, que fala sobre a criação do mundo e no sexto dia a criação do homem. E no segundo capítulo fala um pouco também sobre a criação do homem. Então eu quero ir com vocês nesse segundo capítulo. Então, capítulo 2, versículo 7, eu vou ler em hebraico e depois eu vou explicar para vocês em português, traduzir. E vamos fazer algumas perguntas em relação a ele. Vai etzer hachem eloquim et ha'adam. Afar minah ha'adamá, vai par be'apav nishmat ha'im. Vai ri ha'adam lenefesh ha'ia. Assim em hebraico, agora eu vou traduzir e prestem muita atenção. Porque provavelmente nessas aulas a gente vai se ater a detalhes dos versículos, do texto da Torá, que provavelmente vocês nunca perceberam. O versículo é assim em português. E o eterno Deus formou o homem. O homem é, em hebraico, adam, que é o nome que vai ter o primeiro ser humano, que em português seria adão. Então sempre que a Torá vai dizer que o homem é adam, em hebraico. Agora é interessante também, antes da gente continuar, entender o que é esse adam que a Torá relata. Então para isso vamos rapidinho para o capítulo 1, versículo 27. Vou ler direto em português. E Deus criou o homem, o homem Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea criou-os. Ou seja, está dizendo que Deus criou o homem, ou seja, o ser humano, o Adão. E esse Adão que ele foi criado está escrito macho e fêmea. Logo, quando a gente está dizendo homem aqui, a gente não está dizendo gênero masculino. A gente está dizendo o ser humano como um todo, englobando o gênero masculino com gênero feminino. Até então não existe o homem e a mulher, até porque a gente está antes da criação da mulher. E não é que antes existia o homem e depois passou a existir a mulher. E sim quando Deus cria no primeiro capítulo o homem, ele cria tanto macho e fêmea, juntos. Isso a gente vai começar, tem que entender. Agora então vamos para o nosso versículo mesmo que eu dei essa ressalva. E o eterno Deus formou o homem, então esse homem é o macho e fêmea, do pó da terra. E soprou em suas narinas o alento da vida. E o homem tornou-se alma viva. Então daqui, desse versículo, a gente pode entender que o processo da formação do homem, como está escrito aqui, e o Deus formou o homem, o homem é que é macho e fêmea de novo, o ser humano. Ou seja, o processo de formação do ser humano tem algumas etapas. Primeiro, formou o homem do pó da terra, primeira etapa. Ou seja, o homem, o ser humano era pó da terra. Depois, e soprou em suas narinas o alento da vida, que em hebraico é nishmat haim. Nishmat vem da palavra nishamah, que é como se fosse alma, então uma alma divina. Deus soprou uma alma da vida no homem. Então esse é um segundo momento, ele era pó da terra. E depois Deus soprou nesse homem a alma da vida. Segundo momento. E o terceiro momento, e o homem tornou-se alma viva. Que em hebraico seria nefesh haya. Então aqui a gente vê que o ser humano tem três etapas. Primeiro ele é o pó da terra. Depois ele recebe de Deus esse alento, esse sopro, essa alma da vida. E depois ele vira uma alma viva. O que separa é a alma. Ou seja, antes o homem não tinha a alma. E depois ele passa a ter a alma. A alma eu estou traduzindo na palavra da Torá. Nishmat haim. Quando Deus sopra nas narinas do homem, essa nishmat haim, essa alma de vida. Então transforma o Adam, que era pó na terra, em nefesh haya. Numa alma viva. Então o ser humano tem, através da alma, um antes e um depois. A pergunta que surge aqui é, o que era esse homem antes de receber a alma? Quando está escrito aqui na Torá, e o eterno Deus formou o homem do pó da terra. Depois, e soprou em suas narinas o alento da vida. E o homem tornou-se a alma viva. Ou seja, antes de receber o alento da vida, o que era o homem? Como que está escrito na Torá aqui, pó da terra. Então será que o homem, ele era o que era um molde de terra, tipo uma argila, que você faz um boneco. E aí recebeu esse alento de vida e ele virou vivo? É isso que a Torá quer dizer? Ou não? Então para responder isso, eu vou deixar vocês antes pensarem no assunto, fazerem suas hipóteses. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que era o homem antes de receber a alma. O que era esse homem? Quanto tempo viveu esse homem antes de receber a alma? Foi logo que ele foi criado? Ou foi um processo posterior? Para essas perguntas, então, a gente vai responder no próximo vídeo. E vem com essa pergunta na cabeça aqui, que era o homem antes de receber a alma. Muito obrigado.